Go! 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 Se tem duas bolinhas, se não é gata. Não é gata não. Então, enquanto não se consegue explicar como é que uma pessoa que vai uma sardinhada fica ofendida por sair de lá a cheirar a sardinha. É, olha para isto. Só cheira a sardinha, pá. Porque não ventila bem, não é? Estão à espera de cheirar... Eu não gosto de sair de lá a cheirar a sardinha. Entremeada. Olha para isto, pá. Fui uma sardinhada, só cheiro entremeada. Não faz sentido nenhum. É uma vergonha. Olha, por falar em cheiros, hoje temos uma das grandes interrogações da humanidade. Quando os nossos pais nos disseram para não entrarmos em carros com estranhos, esqueceram-se dos transportes públicos. Filho, nunca entra num carro de um estranho. Eu faço o que os meus pais não dizem. Não, eu entrava num autocarro e dizia, sai toda a gente! Acabou! Não é? Menos tu que eu conheço. Sim, o condutório. Queres o mesmo de ontem. Já reparei. Não, o pior de entrar num transporte público com vinte estranhos, é depois que tens que viajar com os estranhos. E eu não os conheço. O que é que eles fazem no meu autocarro? Não faz sentido. É parvo. Não é? O mais estranho é que o autocarro pode ir vazio. Por acaso viajar de autocarro é uma coisa curiosa. E acontece também com boys, essas coisas. Mas no autocarro o quê? Vai vazio. Tu vais ali num banco à larga, mas vem sempre alguém sentar-se ao pé de ti. É um bocinho como na praia. As pessoas, não sei... Querem companhia. É. Não é? É isso e os cacifres no ginásio. Já falei disso aqui também. Sim. Vão sempre pôr ali ao pé de ti. Quando dá um cadeado eles metem no outro lado. Há sempre alguém. Tu vais... E depois começa a apertar-te, não é? E tu nem sabes se a pessoa quer acasalar ou fazer paté. Não, fiz ali paté de passageiro contra o vidro. A esmagá-la. Que é aquele tipo de pessoas que perguntam. Está tudo bem? Vai bem? Vou, vou, vou. É para brincar às curvas. É. Ou seja, brincava às curvas com os vossos irmãos no carro de trás. É empurrar, não é? Isso era antes dos cintos de segurança. Brincavas às curvas. Patadum! Patadum! Tipo, para um lado e para o outro conforme. Já chega. Sim. E a malta que adormece em cima de ti. Nos aviões então acontece-me. Vais com uma pessoa que não conheces o lado nenhum e a pessoa começa a tombar. Para o teu ombro. E babar para cima da tua camisola. A babar. Eu já me aconteceu isso. Olhei para ele e disse assim, se ele tiver filhos é um pai babado. Está ali. No metro. Ele já é um pai babado sem ter filhos. Sim. E o metro em hora de ponta. Eu acho que o metro em hora de ponta devia dar quizomba. Porque se não... Só para não ficar estranho. Porque assim a malta a roçar, se estivesse a dar quizomba... Ah, estão na música. Sem quizomba é só estranho. Sentes ali o calorzinho do suor. Assim era dança. Não. Eu já disse muitas vezes. O indivíduo que inventou aquela pega para tu levantares o braço no metro completamente cheio. O que tu queres é um indivíduo com o cevaco na tua cara. É pá. O indivíduo que inventou isso nunca andou de metro. Ele se andasse e é pá. E foi uma péssima ideia. Não faz sentido. E inventavam umas bengalas ou uma coisa assim. A partir do chão. Mas pronto. A malta a roçar-se tanto no metro. Isto só para terminar. Eu acho que devia haver mais lugares de grávidas. Porque já me aconteceu, por exemplo, encostarem-se tanto a mim que eu disse, pronto, já te podes ir sentar ali no lugar da grávida. Já está. Está feito. Pronto. Depois começam-te a pedir aí as pensões de alimentos. Não, porque eu nunca digo o nome. Nunca digo quem sou. É aquele tipo de tóculos azuis. Que há ali. RFR. Café da Manhã. Com Nilton. Pedro Fernandes. Mariana Alfim. E António Raminhos. E António Raminhos. E António Raminhos. E António Raminhos.